Enigma do Oriente canal Enigma do Oriente lembrando a vocês que tem uma modalidade aonde eu faço aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico resposta via gravação de áudio de whatsapp canal Enigma do Oriente compartilhe esse vídeo marque os seus amigos e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente simples assim você vai pensar na pessoa e vamos descobrir se ela vai voltar para a sua vida e tem um recadinho do coração ali também para saber a mensagem do universo referente a essa situação bom, e para quem não pode pagar uma consulta, eu já falei aí entra na nossa promoção por tempo limitado respondo 5 perguntas por um valor simbólico via resposta de gravação de whatsapp gravação de áudio sem necessidade de marcar uma consulta compartilhe esse vídeo marque os seus amigos ative o sininho faça do canal Enigma do Oriente o seu canal de orientações tá bom? vou afastar a opção 3 vou afastar a opção 2 e vamos para a opção número 1 vou tirar aqui as mensagens do universo aqui, tá? para saber se essa pessoa vai te procurar gente, o que será que vai acontecer? estão curiosos? curiosas ou curiosos? aqui o número 1 do número 2 e o número 3 é... bom vamos dar continuidade para quem escolheu a opção da pedrinha marrom o recadinho está aqui e vamos ver se essa pessoa vai te procurar canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce compartilhe esse vídeo marque os seus amigos vamos ver? bom para você que escolheu a opção número 1 se essa pessoa vai te procurar vejo que sim vai te mandar uma notícia vai te mandar uma mensagem tá? essa pessoa é uma pessoa que ela quer uma reconciliação com você ela guarda uma oportunidade para poder te surpreender por que isso? porque essa pessoa está sofrendo longe de você ela se encontra é... numa solidão tremenda ela precisa parar e refletir para saber como ela vai agir por que isso? porque essa pessoa tem muito amor a você gente essa pessoa tem uma paixão essa pessoa ela quer reconciliação como eu acabei de falar e ela quer trazer uma harmonia para a vida de vocês tem desejo aqui tem desejo reais essa pessoa está sofrendo muito longe de você está se sentindo sozinha triste abandonada está totalmente perdida sem você esse afastamento está acabando com essa pessoa ela deseja ter um início com você o início de uma vida amorosa ela quer ter vivenciar novos acontecimentos essa pessoa quer celebrar com você a vida e ela vai agir pode esperar que ela vai te mandar mensagem ela está muito focada e ela pensa demais e além de tudo tem o lado do tesão para muitos aqui que já teve relação com essa pessoa ela te deseja muito muito mesmo tá bom para quem não teve nada com essa pessoa ainda era uma amizade nunca transaram essa pessoa quer fazer amor com você tá e essa finalização essa pessoa quer dar uma finalização nesse afastamento ela quer uma reaproximação sua essa pessoa vai voltar sim volta gente vai ter volta aqui e não demora porque essa pessoa já está pensando nisso tá bom vai ter volta vai te procurar sim pode esperar vamos ver qual é a mensagem qual é o aconselhamento olha só o que essa pessoa diria pra você você está no caminho cheio de spin mude a rota ou seja o que acontece ela também acredita que você não está bem longe dela gente entendeu por isso que aqui eu estou vendo que vocês realmente vão se reencontrar por quê você deseja o que essa pessoa deseja existe sentimento de ambas as partes aqui tá então por isso que essa pessoa está com essa energia aí de te procurar novamente de voltar para os teus caminhos opção 2 a pedrinha azul lembrando não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp é 2199 703 7548 fazemos desfazemos qualquer magia qualquer feitiço especialidade amarrações amorosas esse é o canal enigma do oriente lembrando da promoção onde respondo 5 perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio de whatsapp tá gente sem necessidade de marcar uma consulta essa pessoa vai voltar vamos descobrir se essa pessoa vai voltar vamos descobrir se vai haver volta né gente se ela retorna se ela volta se vai te procurar mentaliza a pessoa vamos ver canal enigma do oriente se essa pessoa vai te procurar gente vai voltar para os seus caminhos mentaliza esse ser amado aí aqui essa pessoa está com muito medo está arrependida sem você essa pessoa fica muito mal gente essa pessoa aqui está sentindo muita sua falta e por sentir tanta sua falta eu vejo ela com muitas barreiras com muitas dificuldades com muitos conflitos totalmente desfocada essa pessoa só pensa em você com desejo com vontade de poder ir na sua direção com muita rapidez para resolver essa situação você vai ter algum tipo de notícia dessa pessoa por quê? se a pessoa não está bem longe de você ela fica doida tem muita atração física aqui se a pessoa só pensa em você tem vontade de te ver e vejo aqui que ela está no racional você está muito na mente dela e logo logo ela vai se comunicar com você porque ela não consegue mais ficar longe de você ela está muito apaixonada e vocês viverão momentos aqui muito apaixonados e essa pessoa te vigia te vigia e ela está buscando o equilíbrio dessa situação aqui ela vai fazer de tudo para voltar para o seu caminho de uma forma diferente porque como eu falei ela já está fazendo planos de poder voltar na sua direção para poder recompensar tudo que você fez por ela e tudo que vocês passaram vejo que você fazia muito por ela ela não valorizava e agora as coisas mudaram tá bom aqui ela quer ter um reinício muito apaixonado com você tá bom aqui essa tiragem é para quem já teve alguma coisa vamos ver o conselho aqui respondendo vocês essa pessoa aqui vai te procurar e volta para a tua vida qual é o conselho olha só o conselho a pessoa pede para você ceder um pouco não é fraqueza e sim inteligência gente se vocês gostam você tem que ceder um pouco ceda um pouco porque não é fraqueza é inteligência se você quer a pessoa a pessoa te quer a pessoa vai te procurar cede um pouquinho facilita um pouquinho para que vocês possam sim entrar numa harmonia já que é o que você quer também tá bom fica a dica bom gente lembrando não combinou com a sua realidade faça uma consulta particular whatsapp é 2199 703 7548 fazemos desfazemos qualquer magia qualquer feitiço especialidade amarrações amorosas tá bom lembrando para você que não tem condições de pagar uma consulta completa fiz uma promoção onde respondo cinco perguntas por um valor simbólico via gravação de áudio pelo whatsapp mas o mais recomendado é a consulta completa marque o sininho ative o canal ative o sininho compartilhe o canal compartilhe esse vídeo aí gente e venha fazer parte da nossa família essa pessoa vai te procurar vai ter volta mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir canal enigma do oriente eu sou Igor Silva pra você que optou pela opção número 3 a voz faltou agora essa pessoa gente vai te procurar vai ter retorno vai te mandar mensagem sim gente essa pessoa está mal com esse distanciamento não está bem está de coração partido essa pessoa é uma pessoa que sonha com você pensa em você demais veja que essa pessoa aqui quer te ofertar amor quer se movimentar tem muitos sentimentos quer te mandar uma notícia importante essa pessoa que está com muita força muita coragem de tomar iniciativa de ir na sua direção para poder consertar as coisas é uma pessoa que tem paixão tem amor tem desejo vai te procurar sim vai mandar mensagem tem sentimentos tá ela está querendo trazer uma estabilidade para sua vida está fazendo planos para isso e aqui diz que vocês vão viver momentos felizes essa pessoa tem até outras opções mas só você mexe totalmente com ela e longe de você essa pessoa sente que está carregando o mundo nas costas e ela necessita de uma grande mudança na vida dela e essa mudança quem vai proporcionar é você ela deseja ter esse recomeço e sabe que vai ter momento de colher as coisas com você porque você é a pessoa que ela ama essa pessoa que vai te mandar mensagem para poder tentar acertar as coisas entre vocês tá bom gente aqui foi muito direto vamos ver qual vai ser o recadinho aqui para essa opção se vai ter procura se essa pessoa volta para a sua vida olha isso gente ele ou ela quer se casar com você realmente aqui essa pessoa vai voltar vai te procurar o universo é perfeito gente a mensagem vem direta esse é o canal Enigma do Oriente eu sou Igor Silva gratidão Enigma do Oriente o país vem o o o o o Legenda Adriana Zanotto